Só no finalzinho do evangelho que vai terminar, só no finalzinho. Pedro com vergonha, encontra Jesus na pália, se atira no mar, de tanta vergonha que tem, Jesus encontra com ele, faz uma refeição, e faz uma pergunta cruel a Pedro, Pedro que me ama-se. E aí que você entender essa passagem, isso que eu tenho que entender um pouco de ouvir. Um hábito e um amor doativo, eu te amo sem cobrar nada em troca. É aquilo que uma mãe e um pai faz em função dos seus filhos. Até que se o filho ficar doente, você larga tudo e corre atrás dele. Ele não pede nenhum pagamento em volta. É esse amor doativo, eu gosto de você, para a minha alegria, basta o seu bem estar, e basta. Estou satisfeito. Mas Pedro diz, olha, a gente tem que ser amigos. Esse negócio de amar assim, gratuitamente, eu não dou conta. Isso que tu sabe, eu não consigo esse amor, eu não dou conta. Eu não sou capaz. O Senhor me acolhe assim? Jesus acolheu? Então nós temos toda essa crise de Pedro, essa dificuldade dele, e nós temos todas essas coisas a ser impedidas. Eu quando cheguei aqui, o Celsinho, eu assustei, eu pensei que o país não disse nada para ele. A gente vai ter gente, eu não sei. Eu confesso que eu tive medo, eu pensei. E aí passa o ponto e vai sair uma gente, igual comigo, é tudo quanto é quente aqui. A cada lado que eu olhava, aparecia alguém. A gente vai queimar, vai queimar. Ela foi demais. Foi lá no site do Celsinho do Banícipo. Meu Deus, eu olhei bem na hora. Eu estou aqui, quem está ali embaixo. Meu Deus do céu, quem foi? Será que? Eu sou a superfície. É o que eu falo aqui. Eu gasto quatro horas, opa, 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 opa. Opa, dois, quatro, opa, opa. É o que eu falo aqui. Somos quase mais, não é gente? Eu não sei. É o que eu falo aqui. É o que eu falo aqui. Eu falo aqui. E aí, ó, com a vista. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Deus aí está. Mão de amor e a caridade, Deus aí está. Mão de amor e a caridade. Deus aí está. Todos juntos, num só corpo congregado. Mão de amor e a caridade, Deus aí está. Mão de amor e a caridade, Deus aí está.